O governo do estado seleciona até 30 de agosto startups para participar da Semana Estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Denominado Paraná Faz Ciência 2023, o evento será realizado na Universidade Estadual de Londrina. Quem tem mais informações é a Geovana Palaoro. Paraná Faz Ciência vai ser realizado de 6 a 10 de novembro na UEL, Universidade Estadual de Londrina. Podem participar em empresas inovadoras e também de base tecnológica. Vão ser divulgadas ações, projetos e até mesmo práticas laboratoriais e experimentos. Mas quem quer participar tem que ficar atento porque o prazo está acabando. É sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o Paulo Parreira, que é coordenador de Ciência e Tecnologia da SET, a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Paulo, explica para a gente quem pode participar e como deve ser feita a inscrição. Perfeito, Geovana. Eu acho que é um momento muito importante para a Ciência e Tecnologia e Inovação do Estado. Então, como muito bem você disse, do dia 6 ao dia 10 de novembro lá na UEL, nós teremos um evento que é a Semana Paranense de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. E o legal desse evento é que ele está contemplado dentro da 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, vai ser um evento muito grande, onde as nossas sete universidades estaduais estarão presentes. É um convite à população paranaense para visitar, participar. As escolas já estão agendando momentos para estarem visitando os laboratórios. Teremos mostras culturais, teremos apresentações das startups, como você bem colocou. Então, acho que é uma oportunidade única da gente mostrar a força e o impacto da Ciência e Tecnologia e Inovação do Estado.